Oi, gente, tudo bom? Descrição de material como fio, agulha, tá tudo aqui embaixo no bloco de informações, tá bom? Vamos fazer aqui uma letra E. Vou puxar a alcinha aqui por dentro e vou ajustar. Essa bolsa é super fácil, não tem mistério nenhum pra fazer, não tem emenda, você faz direto, a não ser que você queira mudar as cores das carreiras, tá legal? Então, a gente vai fazer essa bolsa numa única cor, só mesmo pra vocês entenderem qual é o processo, como é o processo pra gente fazer essa bolsa aí e vocês fazerem do tamanho que quiserem. Eu fiz aqui o meu nozinho e vou trabalhar aqui um total de seis correntinhas. E se vocês gostam de bolsas de crochê, aqui no canal tem vários modelinhos pra vocês se inspirarem. É só arrastar a tela pra baixo e entrar na playlist crochê, tá, gente? E aproveita, clique em gostei, deixa o seu like, porque é muito importante pro canal, tá? E pra o YouTube saber que vocês se interessam pelo meu conteúdo, vocês vão sempre ser informados quando eu postar um vídeo novo por aqui. Aqui eu fechei com baixíssimo e vou trabalhar três correntinhas. Essas três correntinhas serão o meu primeiro ponto alto. E trabalho agora mais três pontos altos, ficando aí com um total de quatro. E pra quem ainda não conhece o canal, além de crochê, a gente tem aqui artesanato com reciclagem. Terminando aqui os meus quatro pontos altos, eu faço duas correntinhas de separação e faço mais quatro pontos altos. Vamos trabalhar aqui toda a volta, fazendo quatro pontos altos e sempre duas correntinhas de separação. Vamos fazer aqui um total de quatro bloquinhos de quatro pontos altos. Fiz aqui os quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de separação e fecho aqui, ó, com baixíssimo. Vou andar agora com ponto baixíssimo até chegar no próximo espacinho, que é esse aqui, onde eu vou trabalhar um leque. Veja como está ficando, essa foi nossa primeira carreira. Agora, eu vou subir três correntinhas, que vai servir como meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais um ponto alto. Em seguida, eu faço duas correntinhas de separação e vou fazer aqui mais dois pontos altos, fechando aí o meu leque dentro do espaço. Fiz aqui o meu leque, agora eu vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto de base desses aqui, fazendo um total de quatro pontos altos. Note que tem um pontinho bem aqui no cantinho, olha, que a gente não pode deixar de pegar, tá? Então, fiz o meu primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, e vou fazer agora o quarto. E repito o leque dentro desse espacinho aí. Já dei a volta toda, cheguei aqui no final, fechei com baixíssimo e andei com baixíssimo até esse espaço. Vou fazer um leque dentro desse espaço aqui, gente, até agora é só repetição, tá? E vou fazer agora ponto alto em cima de cada ponto de base desse aqui. E chegando no leque, eu faço o leque. Repito isso em toda a volta. Fechei, vou pra minha quarta carreira. Nessa quarta carreira vai ter uma alteração. Eu faço sempre leque onde tem leque. Já estou fazendo aqui o meu primeiro leque. E vou mostrar pra vocês qual vai ser a mudança agora a partir desta quarta carreira. Tá aqui o leque. Vou fazer agora um ponto alto em cada ponto de base, num total de quatro. Então, já fiz um, dois, três, e quatro. Fiz quatro pontos altos. Pode ver aqui que depois do leque tem quatro pontos altos. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Vou pular quatro pontos de base e no quinto eu faço um ponto alto e sigo fazendo os quatro, tá? Então, a gente fez quatro pontos altos, pulou quatro pontos de base e vamos fazer mais quatro pontos altos. Seguindo essa receita, gente, vocês podem fazer a bolsa do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Sendo que vocês precisam fazer a base maior. Só isso. Olha como tá ficando. Essa parte aqui que vai virando, vocês só comecem a fazer quando a bolsa estiver com o fundo do tamanho que vocês querem. Vou fazer aqui o meu leque e vou repetir a mesma coisa em todos os lados, tá? A gente faz leque onde tem leque, quatro pontos altos, pula quatro e depois mais quatro pontos altos. É só isso nessa quarta carreira. Que é a carreira onde começa a subir a bolsa, tá? É a parte da altura lateral. Então, se querem a bolsa bem grande, façam esse quadrado da base maior, antes de começar a fazer essa carreira aqui. Que é a carreira que vai subir a bolsa. Então, vou continuar fazendo aqui. Vou dar toda a volta e mostro pra vocês como tá ficando. Agora, eu tô começando a quinta carreira da mesma forma, tá, gente? Fazendo aqui um leque. Vocês perceberam que eu tô fazendo uma bolsa miniatura, né? Somente pra que vocês entendam o processo da bolsa, pra que façam ela maior. Então, como eu expliquei, pra que ela fique maior, vocês precisam fazer a base dela, o quadrado maior, tá bom? Nessa quinta carreira, a gente faz aqui o leque, faz os quatro pontos altos. Aí, a gente pula quatro, é a mesma coisa, tá? Ó, vou pular dois que estão aqui e dois que estão do lado de lá desse espacinho. Muda nada, gente. E aí, a gente faz mais quatro pontos altos e depois o leque. Se você tiver dúvida, faça assim, ó, conte de trás pra frente. E aí, vocês vão ver que vai sobrar dois logo após o espacinho. E aí, vocês pularam quatro. Então, vou fazer aqui o ponto alto, mais quatro pontos altos. E fazer o leque e repetir tudo de novo. Não tem diferença. Daqui pra frente, é tudo igual, tá? Eu também quero lembrar vocês que quando vocês fizerem a bolsa no tamanho grande, é claro que não serão quatro pontos altos aqui, como eu tô fazendo, tá, gente? Vamos ser mais pontos, porque a bolsa vai tá maior. Aí, vocês dividam ao meio pra deixar, pra poder pular os quatro pontinhos ali do meio, tá? Sempre vai ter que pular esses quatro pontinhos no meio. Independente da quantidade de pontos que vai ter nos lados da bolsa. Agora, eu fechei a carreira. Já chegou na altura que eu quero. E eu vou dar uma volta inteira fazendo pontos baixíssimos. Só para que essa parte de cima aqui fique mais reforçada. Então, eu vou dar a volta toda fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Vou fazer a volta e vou mostrar pra vocês o final. Cheguei aqui no final. Vou andar com o baixíssimo até aqui no espacinho. Ó, como ela já tá ficando. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela vai ficando nesse formato, tá? Vou entrar aqui no buraquinho do leque, onde seria um leque. Fiz um ponto baixo e vou fazer aqui o total de correntinhas pra ficar com a alça do tamanho que eu quero. Então, agora, eu começo a alça. Vocês vão fazer a quantidade de correntinhas pro tamanho da alça que vocês querem, tá? No meu caso aqui, eu fiz 25 porque a bolsa é miniatura. Aí, fecho no outro leque com um baixíssimo. Vou andar em cada ponto de base aqui fazendo um ponto baixo. Então, é um ponto baixo em cada ponto de base até chegar no próximo leque, tá bom, gente? É só isso. Vamos dando a volta. Cheguei aqui no leque, no próximo leque, fiz um ponto baixo dentro dele e vou fazer aqui as minhas 25 correntinhas da próxima alça. Já fiz aqui as 25 correntinhas e venho no próximo leque e fecho com um baixíssimo. Vou seguir a carreira fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até chegar lá no início da outra alça. Cheguei aqui no início da alça, vou dar uma encorpada nessa alça fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Quando vocês fizerem a bolsa maior, vocês podem fazer várias carreiras até essa alça ficar bem larguinha do jeito que vocês querem, tá bom? Gente, aqui no canal também tem bolsas feitas com fio de malha. Então, arrasta a tela aí e dá uma olhadinha na playlist crochê, que tem vários vídeos de bolsas em fio de malha. Olha, a minha ficou assim. Agora, eu continuo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até chegar na outra alça. Cheguei aqui na outra alça e é só repetir, gente. Um ponto baixo em cada ponto de base aí da alça. E vou dar a volta todinha nessa alça aí. Depois, eu sigo fazendo do outro lado. Já dei a volta na alça, cheguei aqui na base. Vou fazer a carreira de um ponto baixo em cada ponto de base pra completar toda a volta. Pronto, como eu não vou fazer mais alça, eu quero que a minha alça fique só nessa largura mesmo, eu fecho com baixíssimo e arremato o meu fio. Vou puxar esse fio todo e vou colocar esse fio numa agulha de tapeçaria, que é uma agulha de costura um pouquinho mais grossa. Encaixei o meu fio na agulha, vou colocar o fio para o lado do avesso e vou esconder esse fio aí por dentro, passando entre os pontinhos internos. Isso eu já fiz em vários vídeos aqui do canal, gente, é bem simples. É só você ir escondendo o fio entre os pontinhos. Esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim aqui embaixo nos comentários se vocês fariam ela de uma cor só, se vocês fariam colorida. E se vocês fizerem no modelo mini, dá pra usar como lembrancinha de festa, fica aí a dica. Essas são minhas redes sociais, me sigam por lá. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!